Aqui em Rolândia é um caminhão Ford, né? 55? 55, mas por enquanto não está para venda não. O proprietário vai reformá-lo. Olha só que bonitão que ele é. Imagine ele depois de reformado. Vamos lá. e vamos ver agora os outros carros que ele tem aqui olhem só aqui em holandia uma moto ronda 74 é que cilindrada 360 o rapaz vende tá pedindo 10 mil é então é 74 74 honda cb 360 cilindrada ronda cb 360 anos 74 74 e ela tá boa de motor tudo é qualquer vantagem dessa moto é porque é antiga ou é porque ela ela é boa mesmo como é que é a qualidade do produto antigo muito cromado mas é a aparência mesmo para quem gosta de moto antiga para quem gosta de moto antiga legal você falou que o preço é esse é um comodoro oitenta e quatro seis cilindros não vende não vende vai mas se alguém chegar com 8 10 mil aí vende ou não talvez os 12 talvez os 12 legal hein tem muita procura né e esse é cupê né já tá acabando é cupê tem muita procura e lá vai sair uma caminhonete né que ano aquela caminhonete é 61 61 você vai adaptar ela né é motor de opala motor de opala 6 cilindros e vai ficar zerada né porque essa lá essa lata aí dura mais 100 anos é isso não acaba nunca né hoje em dia já não acaba mais né é verdade que conseguiu vencer o telefone o telefone tem 9 9 6 12 0 2 10 e prefixo 43 repete o telefone 0 43 9 9 6 12 0 2 10 o preço dela 10 mil reais e se falar que assistiu no canal farina tem um descontozinho não tem um desconto sim especial para o canal aí esses aí não são para venda não né tem uma pala aqui né esse você tá recuperando seis cilindros comodoro seis cilindros como é que abre e aí